Será que é possível viver de renda com um milhão de reais? Essa é a pergunta do milhão, literalmente, né? Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milenária. E nesse vídeo eu quero mostrar algumas simulações com alguns tipos de investimentos para que a gente consiga calcular a rentabilidade que esse investimento poderia dar e a gente chegar a uma conclusão se é possível ou não viver de renda com um milhão de reais. Mas já agora eu já queria deixar essa pergunta para você. Você acha que é possível viver de renda com um milhão de reais? Sim ou não? Deixe um comentário aqui embaixo com a sua resposta. E se você já sabe quem vai gostar desse vídeo, já deixa seu like aqui, tá? Antes de responder ou mesmo de fazer qualquer simulação, é muito importante a gente levar em consideração alguns critérios ou até cuidados que você precisa ter antes de fazer qualquer simulação de rentabilidade ou mesmo de quanto você conseguiria gerar com um milhão de reais investidos. Porque muitas vezes ou você está correndo risco demais ou essa rentabilidade não é garantida ou existe algum critério, seja a inflação, o imposto de renda, que pode impactar a sua rentabilidade de modo que a sua simulação não fique tão precisa ou o mais próximo possível da realidade assim. Então, antes de fazer as simulações, eu queria mostrar esses critérios para vocês. A primeira distinção que você precisa fazer desde o começo é a diferença entre rentabilidade nominal e rentabilidade real. Qual a questão? Rentabilidade nominal é aquela que aparece para você na tela. Então, por exemplo, você vai investir num título prefixado, num CDB prefixado que tem lá na sua corretora e tem lá dizendo para você, ah, esse CDB vai render 12% ao ano. Aí você já pensa assim, ah, não, vai render então 1% ao mês? E nem é isso a conta, é um pouquinho diferente. Você já pensa isso e já começa a fazer simulação achando que vai render 1% ao mês e isso aí vai terminar quebrando a tua simulação. Porque a rentabilidade nominal é aquela que você vê na tela, é aquela que o número aparece. A rentabilidade real é a rentabilidade descontada da inflação. Então, ou você precisa descontar a inflação, ou pelo menos fazer uma simulação, ah, eu acho que a inflação vai ser na casa de 4% ao ano e fazer um desconto da inflação nessa rentabilidade nominal para poder chegar a uma rentabilidade real. Ou levar em consideração alguns ativos que geram rendimentos, geram dividendos, em que esses rendimentos ou dividendos vão crescendo com o passar do tempo, acompanhando ou até mesmo superando a inflação. Daí você consegue inferir que aquele rendimento que ele está dando agora vai ser meio que protegido da inflação. Então, essa é a primeira consideração que você precisa fazer. Você tem que levar em consideração a rentabilidade real, o desconto da inflação, o impacto da inflação na rentabilidade do investimento que você está simulando. O segundo cuidado que você precisa ter é distinguir entre rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. Utilizando o mesmo exemplo do CDB. Você tem lá aquele CDB 12%, 13% ao ano que está lá na sua corretora. Você faz, opa, vou pegar aqui esse valor, vou fazer a simulação, vou calcular, e esquece de levar em consideração o imposto de renda. Então, o imposto de renda que incide sobre a renda fixa varia entre 15% a 22,5%, vai depender do prazo que você resgatar. Então, não levar em consideração o imposto de renda, não descontar a alíquota do imposto de renda, também vai comprometer qualquer simulação que você fizer. Ou, uma outra opção é você levar em consideração investimentos que são isentos do imposto de renda. Essa é uma outra alternativa que você pode ter para poder fazer esse tipo de simulação. E um terceiro cuidado que você tem que ter, já que a gente está falando em viver de renda, é a periodicidade da renda passiva. Não dá para você escolher um tipo de investimento, Ah, não! Mais uma vez, usando aquele exemplo do CDB. CDB aqui, que vai render 12,5%, 13%, 14% ao ano, mas só vai vencer daqui a 5 anos. Não adianta, ele não vai te gerar renda passiva. Se a gente está pensando em simulações para geração de renda passiva, a gente está querendo uma renda mensal ou mais próximo disso. Então, a gente pode levar em consideração, talvez, alguns títulos públicos que pagam cupons semestrais, você combina as datas, eles vão gerar renda de maneira trimestral, mas para muita gente, renda trimestral não seria suficiente, porque às vezes exigiria uma organização muito grande. Outra possibilidade seriam ações de empresas, de boas empresas na Bolsa de Valores, mas aí vai entrar uma outra questão, que tem empresas que pagam dividendos anuais, outras semestrais, outras até trimestrais, pouquíssimas empresas que pagam dividendos mensais. Mas isso traria uma instabilidade na geração de renda. Você não conseguiria ter uma previsibilidade na geração de renda. Então, levando em consideração todos esses pontos, e obviamente, porque eu quero fazer uma simulação com ativos reais que existam agora no mercado, e ainda assim a gente conseguir ter algo que seja, de certa forma, diversificado, mas que ao mesmo tempo te dê todas essas proteções e atendo a todos esses critérios que eu falei, eu vou montar, então, para esse vídeo, uma carteira diversificada com fundos imobiliários, apenas com fundos imobiliários. Então, eu decidi montar uma carteira com 12 fundos imobiliários, e ela vai ser diversificada da seguinte maneira, tá? Vão ser 3 fundos de logística, 3 fundos de lajes corporativas, 3 fundos de shoppings, e 3 fundos híbridos, ou seja, aqueles fundos imobiliários que têm imóveis em mais de um segmento, tá? Não vou levar em consideração fundos de papel, porque eles distorcem de mais a rentabilidade e eles não protegem da inflação, eles não têm uma valorização do patrimônio, porque não tem imóvel por trás dele. Então, por conta disso, eu teria aqueles fundos de papel, também conhecidos como fundos de recebíveis, imobiliários, ou fundos de crise. E qual o critério? Esse é outro ponto importante. Não estou levando em consideração qualidade ou fazendo uma análise mais apurada. Estou utilizando o critério mais simples possível, o tamanho do fundo imobiliário. Ou seja, vou pegar os 3 maiores de cada uma dessas categorias, porque, em tese, os 3 maiores são os mais bem diversificados, tem mais imóveis, vão te dar um pouco mais de proteção. Obviamente, pode ter uma coisinha ou outra ruim ali no meio, geria alguns critérios a mais para você fazer um filtro de qualidade, mas, ainda assim, vai ser o suficiente para a gente conseguir chegar a algum tipo de rentabilidade média que essa carteira geraria para que a gente possa, no final das contas, fazer essa simulação. Então, vou levar em consideração o tamanho e vou excluir apenas aqueles que não têm liquidez nenhuma ou têm pouquíssimos cotistas, que não estão listados, mas que você não consegue negociar. Então, feita todos esses esclarecimentos, vamos passar agora para uma ferramenta, o statusinvest.com.br, um site que tem aí na internet, basta você entrar nesse site e você vai ter acesso a essas informações que tem aqui. Então, vou pegar, eu entrei na parte de fundos imobiliários e cliquei em busca avançada e ele chega nesses filtros aqui. Então, o primeiro filtro que eu vou fazer é pegar os fundos de industriais e logísticos, tá? Aqueles fundos imóveis industriais e logísticos, vou fazer a busca, fiz a busca aqui, ele já trouxe aqui o resultado e eu vou ordenar pelo tamanho do patrimônio, tá? Para pegar os maiores deles. Então, você já está vendo aqui que os três maiores, o primeiro é esse PBLV, mas se a gente prestar atenção, o PBLV tem apenas dois cotistas, então não é um fundo que está gerando negociação, não paga rendimento há algum tempo. Então, assim, ele não é um exemplo que a gente vai levar em consideração. Então, descartando esse PBLV, os três maiores seriam o HGLG11, o BTLG11, o XPLG11, tá? Então, tem aí o dividend yield de cada um deles, eu já fiz, já tinha anotado previamente, mas então a gente vai levar em consideração esses três aqui, o HGLG, o BTLG e o XPLG11 para a parte de logística. Trocando aqui para a parte de lajes corporativas, a gente chega a esses fundos daqui. Então, os três maiores fundos de lajes corporativas, no caso, seriam o BRCR11, que está com yield de 9,27% nos últimos 12 meses, o PVBI11, que está com yield de 8,16% nos últimos 12 meses e o HGRE11, que está com yield de 8,4% nos últimos 12 meses. Esse aqui seriam os três maiores, já está ordenado pelo tamanho do patrimônio líquido desses fundos, tá? Passando aqui para o próximo segmento que eu tinha mencionado para vocês, o segmento de shoppings. Então, no segmento de shoppings, fazendo a busca, os três maiores seriam o XPML11, que está com yield de 8,87% nos últimos 12 meses, depois o VISC11, que está com yield de 9,37% nos últimos 12 meses e, por fim, o HGBS11, que está com yield de 9,69% nos últimos 12 meses, tá? Então, são fundos grandes com bota e maliquidez. E para fechar aqui, pegar o segmento híbrido, tá? O segmento que aqui nesse site ele chama de misto. Estão pegando os fundos mistos, ou seja, que investem mais de um tipo de imóvel. Então, a gente chega a essa lista aqui. O KNRI11 está com yield de 7,53%. Aí, depois tem esse FTCE11B, que também a gente vai excluir, porque ele também não tem liquidez, quantidade reduzida de cotistas, você não vai conseguir comprar cotas desse fundo. Então, a gente passa, então, o segundo fundo seria o HGRU11 e o terceiro fundo da lista seria o JSRE11. Então, seria o terceiro fundo híbrido. E a gente chegaria, então, a esses fundos imobiliários aqui. Então, passar aqui para outra tela. Essa aqui seria a lista completa baseada nesses critérios de tamanho e liquidez que a gente tinha feito. Então, HGLG, BTLG, XPLG, de logística, depois, em parte de lajes, BRCR11, PVBI e HGRE, depois XPML, VISC11 e HGBS e, por fim, o KNRI, HGRU e JSRE. Na minha opinião, tem até alguns bons fundos imobiliários, outros eu trocaria nessa lista, mas dá para, em termos de diversificação, uma diversificação interessante. É importante deixar claro que esse vídeo está sendo gravado agora no começo de maio de 2024. Então, esses yields que vocês estão vendo aqui, eles estão levando em consideração os 12 meses anteriores ao período de gravação desse vídeo. Dependendo do momento que você estivesse nesse vídeo, talvez os valores não estejam esses. Podem ser melhores, podem ser piores, mas seria isso. E quanto seria, então, a rentabilidade média dessa carteira? Então, a carteira com essa composição nos últimos 12 meses teria rendido, em média, 8,725, 8,73% a rentabilidade nos últimos 12 meses. Essa seria a rentabilidade. E aqui é importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, o rendimento gerado pelos fundos mobiliários é isento do imposto de renda. Então, aqui, eu não preciso me preocupar em relação a descontar com o imposto de renda. Uma outra questão que eu não preciso me preocupar, pelo menos em teoria, quando a gente pensa, não necessariamente para os próximos 12 meses, mas quando a gente pensa nesse investimento com foco no longo prazo, é em relação à inflação. Por quê? Porque, via de regra, os bons fundos mobiliários aumentam seus rendimentos com o passar dos anos. Já fiz vídeos sobre isso também, aqui mostrando alguns fundos mobiliários que vão aumentando seus rendimentos que aumentaram nos últimos 3, nos últimos 4 anos. Então, via de regra, os bons fundos mobiliários, aqui é um critério não apenas tamanho, mas também qualidade, quando você leva em consideração a qualidade, esses rendimentos vão crescendo, vão aumentando com o passar do tempo. Então, eles vão meio que te protegendo da inflação. De modo que você investe em um bom fundo mobiliário que já está tendo um bom retorno agora, é muito provável que eles sigam entregando um bom retorno daqui para frente. Mas, ainda assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, não é garantido que se você investir hoje esse valor, pelos próximos meses e anos, você vai ter exatamente esse rendimento. Ele pode ser melhor, pode ser pior, vai depender, obviamente, de alguns fatores, como inflação, taxa selic, desempenho do fundo em si, mas é apenas para a gente ter algum tipo de número. Então, explicado todo o critério. montado a carteira, feita todas essas considerações, quanto, no final das contas, renderia um milhão de reais investido nessa carteira diversificada de 12 fundos imobiliários? E a resposta é a seguinte. Um milhão de reais investidos a uma taxa de 8,725%. no ano, daria uma rentabilidade anual de 87.250 reais. Então, a gente dividir esse valor por 12, a gente chegaria ao valor de 7.270 reais com 83 centavos. Então, os fundos imobiliários, ele pode ter algum tipo de mudança, geralmente, eles dão uma alinhada nos rendimentos, mas pode render um pouquinho mais, um pouquinho menos. mas isso teria uma rentabilidade aí na casa de entre 7 mil e 7 mil, uma renda entre 7 mil e 7.500 reais. No ano, 87 mil. No mês, na média, 7.270. E aí, a gente vem à pergunta do começo do vídeo. É possível viver de renda com um milhão de reais? E a resposta, na verdade, está em outra pergunta. E qual seria a outra pergunta? Você consegue viver de renda com 7.200 reais por mês? Se você consegue viver de renda com esse valor, com 7.200 reais por mês, então a resposta para você é sim. Para você, seria suficiente ter um milhão de reais investidos para você conseguir viver de renda. Se 7.200 não é suficiente ainda para a sua família, então a resposta para você é que um milhão de reais ainda não seria suficiente para você viver de renda. mas não quer dizer que seja pouco. Pelo contrário, é uma baita patrimônio alcançado. Se você já alcançou, parabéns. Se você está numa minoria ou se você tem esse valor como objetivo, mesmo que você tenha como objetivo e agora esteja chegado à conclusão de poxa, não vai ser suficiente, não muda teu objetivo. Pelo menos teu objetivo inicial. Segue correndo atrás desse número. Esse número vai ser algo que vai te colocar na capacidade de gerar renda em que se você ainda não estiver vivendo daquela renda, você pode estar reinvestindo mensalmente mais de 7 mil reais por mês e aquilo vai criando uma bola de neve no teu patrimônio. Então é muito importante que você leve isso em consideração. Esse vídeo não foi feito para te desanimar caso você não tenha, caso essa renda não seja suficiente para você viver de renda. Se é, beleza. Segue buscando. Se você precisa de menos que isso, você vai precisar de menos que um milhão de reais investidos para poder gerar essa renda. Mas a grande questão acho que no final das contas é que eu já falei sobre isso ao longo desse vídeo é que se você coloca na conta começa a levar em consideração outros critérios para focar também em qualidade dos ativos você pode melhorar muito. Não apenas a rentabilidade dessa carteira mas principalmente a previsibilidade e o crescimento dessa rentabilidade com o passar do tempo. Se você leva em consideração o que? A qualidade daqueles fundos imobiliários a vacância ou seja se os imóveis estão sendo bem alugados se eles são bons imóveis se os rendimentos desses fundos vão crescendo por passar do tempo porque às vezes um dividend yield muito alto termina mascarando algum problema que o fundo imobiliário possa estar atravessando como um dos fundos da lista por exemplo o BRCR que foi uma das maiores rentabilidades dessa lista acima de 9% mas que ele passa por alguns problemas. Então quando você leva em consideração a qualidade você pode refinar e deixar essa lista ainda melhor. Então se você quiser saber como levar em consideração a qualidade no caso dos fundos imobiliários ou seja como investir nos melhores fundos imobiliários não necessariamente daqueles que estão aparentemente rendendo mais eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário o link para uma aula gratuita sobre fundos imobiliários 100% gratuito de verdade sem pegadinha não tem que você deixar e-mail seu whatsapp nada é só clicar lá dar play e assistir ao vídeo e nessa aula você vai saber muito mais sobre como melhorar a qualidade da sua carteira e eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você para você não apenas saber o que levar em consideração antes de fazer qualquer simulação mas também ter ideia de como filtrar bons ativos ter ideia de que existem alguns ativos que são mais previsíveis o que não significa que você tem que ter uma carteira apenas de fundos imobiliários isso é apenas para uma simulação mais acurada para eu conseguir chegar a um número para fazer esse cálculo mas isso não significa que eu posso investir 100% em fundos imobiliários eu até discordo desse posicionamento eu acho que você tem que investir de maneira diversificada inclusive entre classes de ativos tem que ter um pouco de renda fixa mas também tem que investir em ações e dependendo de quanto com avançado você tiver você pode até investir diretamente nos Estados Unidos uma pequena parte do seu patrimônio mas é importante é essencial que você tenha uma carteira ainda mais diversificada mas se você quer começar por fundos imobiliários ou saber mais sobre fundos imobiliários essa aula que eu deixei aqui para você mais uma vez está na descrição do vídeo e no primeiro comentário vai te ajudar demais e se você ainda não é inscrito aqui no canal não se esquece de tocar no botão inscrever-se aqui embaixo depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos se tiver qualquer dúvida deixa aqui embaixo esse vídeo fica por aqui a gente se vê num próximo vídeo um forte abraço tchau tchau